Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e na tarde desta segunda-feira vamos falar sobre Santos Futebol Clube, que só volta a campo na próxima sexta-feira contra o Pai Sandu, primeiro jogo do retorno, jogo fora de casa, o Santos que virou o turno na liderança mas a diferença para o Novo Horizontino, que é o atual novo vice-líder, diminuiu, o Santos com 34 pontos o Novo Horizontino, que venceu, se eu não me engano, o Goiás e derrubou o Marcio Zanardi, treinador do Goiás tem 33, então por mais que se o campeonato acabasse hoje o Santos estaria de volta à Série A a diferença não é tão grande assim, é bom o Santos parar de vacilar, porque nos últimos quatro jogos foram três empates. Temos algumas informações para tratar aqui com vocês no vídeo de hoje mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, chega se inscrevendo ativando o sininho para você saber quando tem vídeo novo, já deixa o seu like e comente o que você acha dos assuntos desse vídeo, eu estou lendo a sua opinião aqui embaixo, faltam cerca de 110 inscritos para a nossa tão aguardada primeira meta aqui do canal de 5 mil inscritos, então se inscreva compartilhe esse vídeo e vem fazer parte aqui da nossa família do canal Filho de Peixe porque aqui você já sabe, o torcedor Santista tem vez e voz e as portas do canal estão sempre abertas para todos vocês. E antes da gente entrar nos assuntos mesmo eu quero te fazer um convite. Amanhã, terça-feira, às oito e meia da noite, eu te aguardo para uma live aqui no nosso canal. Eu prometi no pós-jogo de Santos Esporte que faríamos uma live debatendo o primeiro turno do Santos, então eu te aguardo amanhã para a gente analisar o que você achou do primeiro turno do Santos. A presidência já saiu divulgando por aí uma artezinha falando da campanha do Santos. Será que estão passando vergonha? Enfim, falaremos disso a partir amanhã. Então eu aguardo você para uma live no nosso canal amanhã, terça-feira, às vinte e trinta. Então ativa o sininho e venha aqui participar da nossa live. Feita essa introdução de quase dois minutos, quero falar com vocês sobre dois assuntos, tá bom? Primeiro, estou gravando esse vídeo, me desculpem, a uma hora da tarde dessa segunda-feira. Quero falar com vocês sobre Nátio Laquintana, que o Santos está tentando contratar junto ao Bragantino e também sobre essa possibilidade do Santos vender os naming rights da Vila Belmiro. Quero começar falando sobre os naming rights da Vila Belmiro, porque a informação que saiu, eu estou passando a mão aqui porque o meu celular está apoiado na tela do computador, tá bom? Então vamos começar falando sobre o naming rights da Vila Belmiro. No último, ao longo do último final de semana, saiu uma reportagem, primeiro também teve o vídeo do Wagner Frederico aqui no canal dele no YouTube, mas saiu uma reportagem no Diário do Peixe, dizendo que o Santos está negociando um novo patrocínio e que pode até terminar na venda do naming rights. Na última sexta-feira, quando o Santos jogou contra o esporte, o empresário Renato Ambrósio, dono da empresa de capitalização, que vende títulos de capitalização. Viva a sorte, esteve na Vila Belmiro acompanhado do gerente de marketing do Santos, o Armênio Neto, já conhecido, para assistir ao jogo do Santos contra o esporte ali. Tomara que ele não tenha, que o resultado e o desempenho do Santos não influenciam o ânimo dele para fazer negócio, mas vamos ao que interessa sem muita palhaçada. Então ele esteve lá na Vila Belmiro e está negociando um aporte ao Santos, que pode vir através de um patrocínio para o shorts do Santos, do uniforme, da empresa Viva a Sorte, ou até mesmo, ou até as duas coisas ao mesmo tempo, a compra do naming rights da Vila Belmiro. O que é o naming rights? É justamente o nome do estádio. Então, por exemplo, Neoquímica Arena, antes era a Arena Itaquera, Itaquerão agora virou Neoquímica Arena, tem o Allianz Parque do Palmeiras, tem, por exemplo, se eu não me engano, o Estádio do Bahia, que era a antiga Fonte Nova, virou Esportes da Sorte e Fonte Nova, alguma coisa assim. E o mais recente, que para mim é uma tacada de gênio, o Morumbis. O São Paulo vendeu o naming rights do estádio para a Mondelez, que é a empresa por trás do Chocolate Biz, aquele biscoitinho de chocolate maravilhoso. Foi um acordo de três anos por R$ 75 milhões, ou seja, R$ 25 milhões por ano, o que eu achei genial. Acrescentar uma letra e o São Paulo vai embolsar R$ 25 milhões por ano. É claro que nesse momento a gente não sabe se vai ser mesmo a venda do naming rights, mas eu acho uma ótima sacada. O Diário do Peixe, inclusive, diz que quem está à frente dessas negociações é o Paulo Brax. Seja para o shorts, que já seria um valor, não sabemos se muito grande. É claro que uma coisa seria estampar o master no centro da camisa, a outra coisa seria o shorts do uniforme. Mas, principalmente, se vier a vender o naming rights, eu acho maravilhoso. É uma baita grana que o Santos pode arrecadar. É claro que isso passa, o que as reportagens dão conta é de que seria do naming rights da atual Vila Belmiro e não da Arena, porque parece que a história da Arena subiu no telhado. Santos e W. Torres se distanciaram um pouco, então pode ser que esse acordo demore para sair. Enquanto a atual Vila Belmiro, nosso templo sagrado, estiver de pé, funcionando normalmente, a empresa Viva Sorte, do empresário Renato Ambrósio, poderia dar o nome ao estádio. Quero saber sua opinião. O que você acha dessa suposta venda do naming rights? E mais do que isso, qual o nome da Vila Belmiro? Comenta aqui nos comentários. Vila da Sorte? Sorte da Vila? Viva Vila? Vamos aqui especular. Diga aqui nos comentários a sua opinião. Eu acho uma boa iniciativa. E você? Quero saber sua opinião aqui embaixo. E o segundo e último assunto deste vídeo, o Santos que já anunciou o Billy Arce, mas ele deve demorar pelo menos mais um jogo para estrear, não deve estar à disposição contra o Paysandu, deve estar disponível apenas contra o Havaí, porque ele está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, não chegou pronto para jogar, o que eu lamento, porque o Santos está precisando de reforços que entrem em campo imediatamente. O Santos negocia, informação do Globo Esporte que saiu na manhã desta segunda-feira, o Santos tenta a contratação de Inácio La Quintana, o popular Nátio La Quintana. É um uruguaio de 25 anos que está no Red Bull Bragantino, mas não tem tido muito espaço lá no time de Bragança. É um jogador que foi comprado pelo Red Bull Bragantino por 1,2 milhões de dólares. Deixa eu até ver aqui quando é que foi a contratação exatamente, vendo em tempo real aqui com vocês, peço desculpas. Ele foi anunciado em maio, em abril, desculpe, de 2023, assinou um contrato até o final de 2027, o Red Bull pagou a multa recisória dele junto ao Penharol, 1,2 milhões de dólares, o que à época dava 6 milhões de reais. Na atual temporada, o Nátio La Quintana tem 27 jogos, tem dois gols e zero assistências. Ele fez um gol no Campeonato Paulista contra o São Paulo, eu assisti a esse jogo, e ele fez um gol no Brasileiro lá no começo contra o Vasco. Os números dele não empolgam muito. Por exemplo, na atual temporada, 27 jogos com 960 minutos em campo, que dá em média 35 minutos. Ele é reserva, portanto, ele é reserva duelinho, que para mim não é apenas o melhor jogador do Bragantino, é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, entrega muito em gols e assistências, então ele joga, tem uma minutagem baixa, baixíssimos gols, mas isso é uma tônica da carreira dele. Em 2023, ano passado, quando chegou ao Bragantino, 15 jogos com uma média de 67 minutos em campo, um gol e uma assistência. 2022, sua temporada com maior minutagem e mais goleadora. Foram 45 jogos no Penharol, com uma média de 62 minutos em campo, 5 gols e nenhuma assistência. Também em 2021, 31 jogos com uma média de 48 minutos em campo, 3 gols e 0 assistências. Em 2020, no Defensor, ele que é um jogador das categorias de base do Defensor, que é um time uruguaio, ele teve 14 jogos com uma média de 51 minutos em campo, 1 gol e 0 assistências. É um jogador que joga na ponta direita e é destro, tá bom? Então, mudaria um pouco o perfil que o Santos tem para essa posição. Nós temos o Otero, que é um jogador que costuma vir para dentro, um meia que joga aberto, e nós temos o Patati, que é um canhoto que também traz o jogo por dentro. O Nath é um jogador de lado direito, de perna direita, um destro, ou seja, aquele jogador que pode dar profundidade. Eu encontrei uma reportagem no Globo Esporte de jornalistas uruguaios analisando a contratação dele quando ele chegou ao Bragantino. E o que eles disseram? Um jogador muito veloz, que aposta corrida e costuma ganhar do lateral e que chega na linha de fundo, mas que ainda precisava amadurecer, melhorar a sua tomada de decisão, para seja finalizar, seja criar uma jogada ou achar um centro-avante. Os números dele provam isso, não é um garçom e faz poucos gols. É o famoso ligeirinho, papaléguas, velocista. Pode ser uma opção útil, talvez, para compor elenco, mas a gente precisa voltar naquilo que já falamos aqui no canal, que essa janela é importante para o Santos já projetar 2025, e aí a gente precisa saber se o Bragantino liberar o jogador. É um empréstimo por quanto tempo? Um ano? Seis meses? Se o Santos vai ter obrigação de compra, opção de compra, coisas que precisamos discutir. Mas para a gente comparar, lembrando que no último vídeo que nós trouxemos aqui no canal, nós falamos que o Pedrinho não veste mais a camisa do Santos porque ele pediu para sair, vá com Deus, não vai fazer nenhuma falta, eu resolvi fazer um comparativo do Pedrinho com o Nátio, porque me parece claro que o Santos está buscando uma reposição, porque o Pedrinho não joga mais. Então o que eu fiz? Como no campeonato brasileiro, do atual campeonato brasileiro, o Nátio La Quintana tem pouquíssimos jogos, pouquíssima minutagem, eu tentei encontrar um campeonato em que ele e o Pedrinho tiveram mais ou menos o mesmo número de jogos em campo. Então eu recorri ao Campeonato Paulista deste ano, 2024. O Nátio fez oito jogos, sendo três como titular, uma média de 42 minutos por partida. O Pedrinho teve 14 jogos, sendo oito como titular, mas 46 minutos, ou seja, minutagens parecidas. O Nátio fez um gol e não deu nenhuma assistência, o Pedrinho nem um gol, três assistências. O Nátio finaliza 0,8 vezes por partida, o Pedrinho 0,7. Nos passes decisivos, lembrando, esses números são do Sofa Score, 0,4 para o Nátio, 0,8 para o Pedrinho. O passe decisivo é aquela bola que deixa o jogador numa condição de finalizar, de fazer o gol. São 1,6 bolas recuperadas para o Nátio por partida e 2,9 do Pedrinho. Nos dribles, que importam mais para um jogador de beirada, olhando aqui na minha colinha, 44% de acerto nos dribles do Nátio contra 63% do Pedrinho. O Nátio perdeu 5,3 vezes por partida a posse de bola e o Pedrinho 6,1. São jogadores que estão ali mais ou menos no mesmo patamar. O Pedrinho, inclusive, dribla melhor, mas perde mais a posse de bola. O Nátio dribla menos, mas perde menos a posse de bola. Não empolga, de fato, não são números que empolgam, porque a gente já criticava muito o Pedrinho pela péssima tomada de decisão, driblava quando tinha que passar, passava quando tinha que chutar, chutava quando tinha que passar, etc, etc. E o Nátio Laquintana parece ter o mesmo perfil. A única diferença, como eu disse, é uma mudança no perfil. O Patati é um ponta-direita canhoto que traz para dentro, o Otero é um meia que joga na ponta, o Nátio é um velocista que chega na linha de fundo porque é um destro jogando pelo lado direito. Não me parece ser uma contratação que empolga, embora trate-se de um jogador tratado como promessa, sobretudo no âmbito uruguaio, mas eu quero saber a sua opinião. Não sei se eu traria, mas se for um contrato curto com baixíssimo risco para o Santos, já que o Santos aparentemente não confia no Patati, e o Santos não vai ter grana para um investimento para pegar um jogador que chegue e coloque o Otero no banco, não que eu esteja defendendo isso, mas eu estou dizendo assim, se o Otero é o titular, colocar o Otero no banco significa que o Santos traria alguém melhor que o Otero. Como isso não parece muito possível neste momento, eu acho que o Santos vai acabar buscando esse tipo de jogador. Barato, jovem e que esteja em busca de uma outra oportunidade, já que no seu atual clube, como nós mostramos, o Nacho não tem tido oportunidades. O que você acha do jogador? Diga aqui nos comentários. O resto você já sabe, deixe seu like, inscreva-se se não estiver inscrito, ative o sininho, comente e compartilhe, não se esqueça, amanhã, terça-feira, às 8h30, aguardo você para debatermos o primeiro turno do Santos. Foi bom? Foi médio? Foi medíocre? Foi horrível? Carilha tem que ficar ou tem que sair? A gente vai debater isso e muito mais na live de amanhã. Mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.